Médico Especialista em Lima do Hospital Adelaide de Austrália Médico Especialista Timor-Ruão A cirurgia do paciente Ibn Sakat do Hospital Regional Eduardo Semenes Poucau Durante a semana e Daniel Arran A cirurgia do domingo e sexta-feira de semana Médico Geral do Zon Semenes Ateten Operação Plástico A iniciativa do Médico Especialista Austrália no Govaro Timor-Leste O de reconstruir o paciente Ibn Sakat Colet no Selucan Também já parto que temer uma situação de risco de tristagem De nova luta terapé um tratamento É um postar plastic surgery É uma postar de HDM É uma postura de reconstrução O teste da QA É uma postura de MICHAEL É a postura de uma postura Para que a gente tenha que desenvolver Ou seja, é apenas que a gente Ou seja, é que a gente quer dizer A gente não quer fazer isso Que é uma costura de cosmetê então, quando a gente vai fazendo a política, a gente tem um trabalho, com a gente que fizeram, a gente tem um trabalho de fazer o trabalho, e também o trabalho de uma empresa, quando a gente vai fazer uma escola, a gente vai fazer um trabalho, Maria Zina Madeira, que é um paciente que já está em cirurgia. Ela é contente com a presença do Dr. Especialista que já está em operação gratuita e com ele que ele tem problema com Ibu Saka. Durante o horário, o médico especialista resiste a pacientes com a cirurgia com a coronavírus. Feliz Ano Vénance Chubélo, Jemen.